Quando a mente não opera com uma consciência elevada, transcendente, ela cria dukkha, sofrimento. Somente uma mente ilimitada, iluminada, está livre disso. O corpo com certeza produz dukkha de várias formas, devido a sua inabilidade de permanecer estável. E a visão clara desse fato nos proporciona uma forte determinação de compreender o Dhamma por nós mesmos. A sabedoria surge do íntimo e provém da compreensão daquilo que é experimentado. Nem o conhecimento, nem o ouvir podem produzi-la. A sabedoria também significa maturidade, que não tem nada a ver com a idade. Algumas vezes o envelhecimento pode ajudar, mas nem sempre esse é o caso. A sabedoria é um conhecimento interior que cria autoconfiança. Não precisamos buscar a confirmação e a boa vontade de outrem. Nós sabemos com certeza. Quando salmodeamos algo, é essencial que saibamos o significado das palavras. Investiguemos se elas possuem alguma conexão conosco. A cobiça é a raiz da negligência. A cobiça é a raiz das disputas. A cobiça produz a escravidão e o futuro nascimento como fantasma. Aquele que conheceu o fim da cobiça, eu honro aquele que está liberto da cobiça. A raiva é a raiz da turbulência, a causa da feiura. A raiva causa muita destruição e o futuro nascimento no inferno. Aquele que conheceu o fim da raiva, eu honro aquele que está liberto da raiva. A delusão é a raiz de todos os males. A delusão só cria problemas. Toda cegueira vem da delusão, bem como um futuro nascimento como animal. Aquele que conheceu o fim da delusão, eu honro aquele que está liberto da delusão. O Buda disse, melhor do que mil palavras insignificantes, é uma palavra com significado. Ao ouvi-la, se obtém a paz. Se pudermos praticar um verso do Dama, isso terá mais valor do que saber de cor todo o livro de Cânticos. A origem e a cessação dos fenômenos, que são os nossos mestres, nunca descansam. O Dama nos está sendo ensinado constantemente. Enquanto estamos acordados, todos os nossos momentos são professores do Dama, se assim nós os fizermos. O Dama é a verdade exposta pelo iluminado, que é a lei da natureza que nos cerca e que está arraigada dentro de nós. Certa vez, o Buda disse, Ananda é contando comigo como um bom amigo que os seres sujeitos ao nascimento se libertam do nascimento. Todos nós precisamos de um bom amigo, que tenha abnegação suficiente, não somente provendo auxílio, mas também chamando a atenção quando estivermos decaindo. Trilhar o caminho do Dama é como caminhar na corda bamba. Segue numa linha reta e cada vez que alguém escorrega, se machuca. Se sentirmos no íntimo uma sensação dolorosa, não estaremos mais sobre a corda bamba do Dama. Nosso bom amigo poderá então nos dizer, você se desviou em demasia para a direita ou para a esquerda, seja qual for o caso. Você não foi cuidadoso e por isso caiu em depressão e no sofrimento. Eu chamarei sua atenção da próxima vez que você estiver se desviando. Só poderemos aceitar isso de alguém em quem tenhamos confiança e segurança. Uma pessoa pode ser enganada pelas belas palavras ou a aparência esplêndida de alguém. O caráter de uma pessoa se revela não somente através das palavras, mas nas pequenas atividades do dia a dia. Um dos importantes indicadores do caráter de uma pessoa é como ela reage quando as coisas vão mal. É fácil ser amoroso, auxiliador e amigo quando tudo está indo bem. Mas quando surgem as dificuldades, a nossa tolerância e paciência são postas à prova, bem como a nossa equanimidade e determinação. Quanto menos autocentrada for a pessoa, mais fácil será para ela lidar com todas as situações. No início, caminhar sobre a corda bamba do dama poderá ser desconfortável. A pessoa não está habituada a manter o próprio equilíbrio e ao invés disso, ela se deixa influenciar por tudo, indo em todas as direções, onde quer que seja mais confortável. A pessoa poderá se sentir limitada e coagida, sem permissão para viver de acordo com seus instintos naturais. E além disso, para caminhar sobre a corda bamba, a pessoa tem que se controlar de várias formas por meio da atenção plena. Essas restrições podem no início ser irritantes, como grilhões ou amarras, mas mais tarde elas se tornarão os fatores libertadores. Para possuir essa joia perfeita do dama nos nossos corações, precisamos estar despertos e conscientes. Então, poderemos provar por nós mesmos que o dama do abençoado é exposto com perfeição. Não existe nenhuma outra joia no mundo que se iguale ao valor do dama. Cada um de nós pode se tornar o dono dessa joia preciosa. Podemos nos considerar como os mais afortunados por ter essa oportunidade. Quando despertarmos pela manhã, que este seja o nosso primeiro pensamento. Que boa fortuna tenho em poder praticar o dama. E aí 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 E aí